Atenção para a importante chamada. Depois da ansiedade da primeira fase do Enem, agora os candidatos precisam superar o nervosismo para encarar o segundo e último dia do exame. O Enem, além de uma prova de conhecimento, uma prova interpretativa, é uma prova de resistência. A gente tem seis horas de prova, onde o aluno tem que estar sentado ali, trabalhando, raciocinando, então é uma prova de resistência. É muito importante o descanso físico e mental nesse momento aqui. É um momento decisivo, que pode encaminhar os alunos para as universidades. O objetivo do Henrique é ser aprovado na Faculdade de Engenharia Química. Ah, eu tenho um pouco de pressão de passar no primeiro Enem, mas é aquilo, eu me esforcei desde o começo do ano, então eu me sinto pronto para isso. Eu sinto que é o que eu estou estudando a minha vida toda e que tem que dar. Assim como ele, mais de dois milhões de candidatos devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio em todo o Brasil. No domingo, todos os participantes do Enem vão testar os conhecimentos em ciências da natureza e em matemática. São 45 questões de física, química e biologia, e outras 45 só de matemática. A dica é dar uma olhada em toda a prova antes de começar a responder. Eu tenho uma estratégia que é dissecar a prova. Eu seleciono as fáceis, médias e difíceis. Eu separo em primeira, segunda e terceira leitura. Primeira leitura, eu leio todas as 90 questões com T e vejo o que eu consigo fazer no olho. Depois de superar a temida redação na fase passada, agora o grande temor é outro, a matemática. Para buscar uma vaga, é preciso superar o desafio e então torcer para ver o nome entre os aprovados. A prova do Enem é uma prova interdisciplinar e as questões estão jogadas ali, como tu pode pegar uma sequência de física, física, ou tu pode pegar a sequência química, física e biologia. Então não existe uma ordem. O que a gente recomenda, o ideal, é procurar as questões fáceis, trabalhar em cima das questões fáceis, que, novamente falando, elas têm um peso maior. Então procurar na prova as questões fáceis, independente da disciplina.